Teus olhos abrem pra mim Todos os encantos Teus olhos abrem pra mim Teus olhos abrem pra mim Todos os encantos bons Tudo que se quer vai lá Eu vi na terra Você chegando assim Assim, de um jeito tão sereno Ai, 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 meu Deus do céu Eu vivo sem pensar Se sou só Acho que não dá Mas, agora tudo tanto faz, meu bem Eu vi você passar Levando meu encanto Caminho sem saber de mim Eu vivo sem pensar Se sou só ou sou mal Mas eu conto com você Pois enquanto eu não me resolver Eu vou lá, eu vou lá Pois enquanto eu não me resolver Eu vou lá, eu vou lá Salve, amor Não é esse que importa nós É só todo Que logo você quer voltar Meu coração Já cansou Tanto charme Vem a mãe Pede volta Pra gente casar Tchau, tchau, tchau.